Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui com esse monte de gavetas aqui atrás de mim porque eu vim mostrar pra vocês todos os nossos sapatos No outro vídeo a mamãe mostrou os nossos vestidos e vocês adoraram e pediram pra ver também os sapatos A mamãe organiza tudo nesses gaveteiros aqui e a gente vai mostrar que tem cada gaveta pra vocês Se vocês já estão gostando desse vídeo já deixa um like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e acompanha a gente lá no nosso Instagram que a mamãe vai deixar aqui na tela pra vocês Então vamos lá ver os sapatos? Bora lá! Bom amiguinhos, como vocês estão vendo todos os sapatos das Baby Alives são organizados nesses dois gaveteiros aqui São quatro gavetas em cada um deles e eu etiquetei na frente de cada gaveta o que é que tem Bom amiguinhos, aqui nessa gaveta aqui embaixo nós temos as botas e os patins Mamãe, você pode me ajudar aqui a abrir essa gaveta? Posso sim filha, dá licença só um pouquinho Tá bem Então deixa eu abrir aqui a gaveta Nossa, olha só quanta coisa tem aqui dentro dessa gaveta Tem sim filha, tem bastante coisa Então amiguinhos, como vocês podem ver nesta gaveta aqui eu guardo todas as botas Tem essas botas aqui assim que são de... pro inverno, né? São umas botas roxinhas Tem essa outra aqui que também é de inverno Tem as botinhas que eu fiz que eu ensinei vocês a fazerem no canal Ensinei a fazer essa e fiz essa outra aqui também São iguais Tem essa outra rosinha aqui Deixa eu ver Tem essa aqui Deixa eu botar pra cá Tem esse modelinho aqui que são botas pra andar na chuma, né? Como se fossem galochas Essa daqui que são botas de menino Deixa eu ver qual é o outro modelo E tem uma outra bota aqui Que é esse modelinho aqui Botinha rosa Deixa eu botar aqui na gaveta Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho Peraí filha, cuidado Temos também os patins Tem esse patins aqui Rosinha Deixa eu ver aqui os outros que estão lá atrás Tem o verdinho Esse daqui, olha É mais retrô, né? Esse verdinho aqui Deixa eu ver qual é o outro patins Acho que eu vou ter que tirar alguma coisa daqui Pra eu poder conseguir pegar o que tá atrás Peraí, senão não vai dar Porque essa gaveta tá bem cheia Deixa eu botar esse aqui pra cá Aqui atrás, olha Tem esse outro patins aqui Quem usou muito esse patins aqui Foi a Olivia Deixa eu botar ele aqui Deixa eu ver Ah, tem mais uma bota aqui, ó Mais uma botinha de chuva E deixa eu ver o que mais Acho que tem o patins de gelo Tá faltando Ah, tá aqui atrás, olha Patins de gelo Muito fofo, né? Então vamos lá Agora é só botar tudo de volta Não vai dar nem pra arrumar Vou botar de qualquer jeito Depois eu arrumo tudo Porque tem muita coisa Prontinho A gaveta do patins foi essa Agora nós temos a gaveta das pantufas Temos aqui essa daqui Que é um chinelinho Ele é verdinho Aqui Pantufas não tem tantas, não Tem essa vermelhinha aqui Que é de Natal O outro pezinho dela tá aqui Tem, ó, flocos de neve Bem na parte de cima Tem essa daqui Que parece uma botinha É uma pantufinha Pra andar dentro de casa Botei até um algodãozinho aqui dentro Pra ela ficar arrumadinha Tem essa daqui da American Girl Que é do cachorrinho Que faz conjunto com o pijama A maioria das pantufas Vieram com algum pijama Tem essa daqui Que é de pijama dos meninos Ó, que são os chinelinhos De pano Tem esse outro aqui, ó Também é como se fosse uma pantufinha Um chinelinho pra andar dentro de casa Essa daqui branquinha Muito fofa Pra sair do banho Deixa eu ver Tem essa azulzinha aqui Com esse lacinho roxo Vamos ver o que mais Temos essa daqui Cadê o outro pezinho dela? Tá aqui, ó Essa com estrelinha Tem essa rosinha aqui de morango Tem essa pantufinha aqui Toda de estrelinha São muitas, né? Deixa eu ver essa aqui Qual é? Ah, uma de coraçãozinho Parece até com essa, né? Só muda mesmo o bordado de cima Elas são quase que iguais Tem a de coelhinho Olha, tem até a orelhinha Que fofa E a última Deixa eu ver Que tá aqui no cantinho Essa aqui também Que é de menino Do pijama de monstrinho Aqui nós temos A gaveta das sandálias Elas têm poucas sandálias Então por isso que tem aqui Bastante espaço Coloquei aqui Até esse par de crocs Aqui das Baby Alives Grandes Aí tem essa daqui também Que já tá até amareladinha Olha, eu não sei como Que eu vou limpar isso, né? Eu não sei se sai lavando Fiquei com medo de descolar Aí tem também Essa sandalinha aqui Amarelinha Tem essa verdinha Com bege Olha que linda Temos essa azul A pretinha Deixa eu botar pra cá Deixa eu ver O que mais? Ó, temos essa verdinha aqui Essa vermelha Essa vermelha aqui Eu acho que é a que eles mais usam Deixa eu botar pra lá Essa vermelhinha aqui, ó E por último Temos essa daqui Também é bem bonitinha E na última gaveta Desse gaveteiro Nós temos os chinelos Temos um par de chinelinhos Cor de rosa Temos esse outro aqui Que é igual Só que ele é azul E com listras, né? Olha só Temos esse verdinho aqui De melancia Com lacinho Deixa eu diminuir um pouco O brilho pra vocês verem melhor Assim Ó, o verdinho Aí temos aqui Uns que são iguais Mas só mudam na cor Ó, esse verde Temos esse outro Tom de verde aqui Mais clarinho Aí temos esse vermelho Olha que graça O rosa, né? O pink Um rosa bem forte E temos esse aqui Que é meio salmão Olha, todos esses São iguais Vocês podem ver Só muda a cor E esses aqui também Agora no outro graveteiro Nós vamos começar Aqui por baixo Temos os sapatinhos Que eu fiz Os tênis Chinelinhos Tudo que eu já fiz E ensinei vocês A fazerem aqui no canal Então tem esse tênis aqui Que é um tênis pink Olha só que lindo Ele é feito de EVA Então se você quer fazer Tênis pra sua boneca É só pesquisar aqui no canal Que tem vídeo ensinando Então eu fiz o pink Fiz esse azul de bolinha Azul de bolinha branca Tem esse outro azul aqui Meio xadrezinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha Que fofo Deixa eu ver Tem esse florido Deixa eu ajeitar aqui Que tá tudo bagunçado Tem esse aqui que é florido Tem o verde Serve pros meninos, né? Também E tem esse daqui Olha, com essa estampa aqui Meio... Sei lá que estampa é essa Mas dá pra usar Tanto as meninas Quanto os meninos Tenho aqui Mais um aqui Rosinha Rosa ou lilás, né? Parece mais lilás Tá mais pro lilás Listradinho E eu acho que tênis Deixa eu ver se acabou Tênis acabou Ah, temos essa botinha aqui Que foi a botinha Que eu fiz pra Alice Quando eu fiz a fantasia De Mulher Maravilha Pra ela Olha só que botinha Mais linda Uma botinha de feltro Vermelha com dourado Ela usou com a fantasia De Mulher Maravilha E aí eu fiz alguns chinelinhos Tem esse aqui, ó Listrado Tem esse daqui De tirinhas Tem esse aqui com lacinho E todo brilhosinho De coração Tem de bolinha Tem esse daqui também Muito fofo, né? E tem essa sandalinha aqui Prateada Que eu também fiz com EVA Com EVA de glitter Então esses todos aqui Que estão nessa gaveta Foram os que eu fiz Nessa outra gaveta aqui Nós temos os tênis Essa daqui está bem cheia Tirei até o zoom da câmera Pra vocês verem melhor Olha só, vamos lá Tem esse tênis aqui Que é um tênis jeans Tem esse daqui Que é um meio Rosa, coral Não sei bem ao certo Tem este rosinha Olha que fofo Rosinha com verde Aí nós temos Esse outro aqui Que é igual O rosinha Só que é de outra cor Lindo, né? Deixa eu ver Temos esse verde aqui Parece até aquele All Star, né? Lembra muito o All Star Verdinho Aí igual a esse Nós temos esse roxo Lilás, né? Que é igual ao verde E temos o outro aqui também Que é bem parecido Um azul Uma graça, né? Deixa eu ver o que mais Ah, temos também o rosa Que só não tem listra É todo rosinha Tem esse aqui Azulzinho Ah, esse aqui Que eu acho muito fofo Olha só Que graça Tem esse laranja Que veio com a roupa de tênis, né? Que é pra jogar tênis Já posso deixar aqui, né? Já tem espaço pra ir colocando Tem esse vermelhinho aqui Que é muito lindo Tem até linha aqui, ó Tem esse vermelho Com azul Tem esse daqui Que é mais uma sapatilha Do que um tênis, né? Mas ele é todo brilhoso Esse rosinha aqui Com azul Olha que mimoso Esse Fofo, né? Aí aqui atrás Temos esse azul Que é igual aos outros Também que eu mostrei Deixa eu já deixar ele Aqui atrás de uma vez E temos esse daqui Branco com o cadarço azul E temos um igual a esse Que é branco Com o cadarço rosa Então esses são todos Os tênis que eles têm Deixa eu botar tudo De volta aqui Tomara que caiba, né? Senão tem que começar A botar por cima Um em cima do outro É muito tênis, né? Olha isso Acho que eles têm Mais tênis que eu Com certeza, né? Porque eu quase não tenho tênis Eu uso pouco tênis Mas eles usam bastante E também é muita criança, né? Tem que ter muita coisa Vou botar esses por cima Prontinho Na outra gaveta Nós temos as sapatilhas Essa está lotada Olha só isso, gente É muita coisa Eu vou mostrar só um pé de cada O que eu vou achando aqui Porque tem muita coisa Tem essa vermelha Eu vou mostrando um E tiro o outro pé Tem a dourada Temos essa azulzinha Sapatilha, sandalinha, né? Essa daqui que é meio de balé Parece de balé Temos essa daqui Que é assim, furadinha Bom pra ir pra praia Esse daqui eu não sei Se é um tênis Ou se é uma sapatilha Não sei bem ao certo Vermelhinha Tem essa aqui Que linda Tem essa outra aqui Olha só Bem transparente quase Tem essa outra aqui Que eu acho que eu comprei No AliExpress Tem essa aqui Que é muito fofa Deixa eu achar O outro pezinho dela Que eu nem sei onde está Tá aqui, olha que linda Essa é da American Girl Toda brilhosa Tem a verde Que é da My Life Tem essa daqui Essa daqui eu acho que eu tenho Duas iguais Se eu não me engano Essa daqui também Já mostrei uma agora a pouco Então tem mais uma Tem essa sapatilha aqui Que tem essa cordinha Um elástico Tem essa aqui Meio bronze Aquela outra de balé Eu disse que eu tinha duas Mas eu acho que eu não tem não Acho que eu confundi Com a outra Olha, essa aqui Meio cinza, né Um cinza bem escuro Tem essa dourada Que é da Fantasia Da Jasmine Tem esta aqui Deixa eu achar O outro pé dela Deve estar aqui atrás Que é igual a vermelhinha Que eu mostrei Essa daqui é da laço de fita Tem essa daqui também Rosa Tem essa aqui Olha que fofa Esse daqui Que é pra roupa de mergulho Botar com roupa de mergulho Tem essa roxinha aqui Que é muito fofa Olha só Tem um lacinho em cima Tô mostrando rapidinho Porque é muita coisa, né Como vocês podem ver Tem essa sapatilha aqui Meio Não sei que cor é essa, né Um rosa bem forte Eu acho que eu tenho outra Parecida com essa Não, não é igual não É assim, ó Essa verdinha Essa verdinha Tem uma aqui Azul marinho Uma outra sapatilha Tem essa cinza Gente, é muita coisa Vou deixar aqui dentro já, né Essa preta aqui Eu tenho duas iguais Tem essa daqui E tem a outra Que tá aqui, ó São iguais Eu acho que eu comprei Duas bonecas iguais Aí tem essa verde aqui Um lacinho preto Tem essa outra aqui Que eu também comprei No AliExpress Que ela abutua Tem a cordinha pra abutuar Essa vermelhinha Olha só que fofa Essa aqui Que é da American Girl Parece um Nem sei como que fala Esses sapatos aqui Tem muita gente que tem Sapato igual a esse Tem essa outra aqui também Que é da American Girl Sapatilhazinha E tem essa daqui Que eu não lembro de qual é A marca dela Eu não lembro Mas eu comprei lá nos Estados Unidos Também tá toda amareladinha, ó São as mais antigas Agora é só botar tudo aqui de volta Muita coisa Olha isso Começou a arrumar Mas começou a ficar tão cheio Que não tem mais jeito de arrumar Então é só jogar aqui dentro E na hora procurar um par Prontinho E por último aqui A gaveta dos Crocs Olha quantos Crocs Nem vou abrir a gaveta toda Senão ela vai acabar caindo Tem muita coisa Tem Crocs E tem sapatilhazinhas também Mas é que como são Os menorezinhos Das bonecas menores Eu coloquei tudo junto Então Os modelos que tem aqui dentro São basicamente Crocs Nesse modelo aqui Que tem essa cordinha atrás Em várias cores Olha Tem rosa Laranja Um outro tom de laranja Deixa eu ver Ó Azul marinho Tem outro tom de azul Esse aqui Deixa eu ver Esse é mais escuro que o outro É azul marinho também Esse outro tom de azul Deixa eu ver Que mais Tem lilás Eu tenho várias cores Depois eu vou mostrar pra vocês Todas as cores Rosa cristal Que é um rosinha Meio transparente Vermelho Depois eu vou mostrar Ali em cima Todas as cores Esse outro tom de rosa Vou fazer depois um degradê Pra vocês verem Deixa eu ver De crocs Quais são as outras cores Que tem Ah, tem o branco Deixa eu ver Tem o verde Hum Ah, e tem o preto Eu acho que de crocs São só essas cores Então eu vou mostrar pra vocês Agora as cores Todas Um lado da outra Ah, ainda tem outro tom de azul São três tons Quatro tons de azul Diferentes Bom, amiguinhos Separei Todos os meus crocs Aqui pra vocês Olha quantas cores Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Agora vamos voltar aqui Pra gaveta Eu vou mostrar pra vocês Os crocs que eu tenho De tamanhos menores Que são das bonecas menores Então eu tenho Amarelinho Tenho o pink Deixa eu ver Ih, ainda sobrou mais um laranja aqui Tenho o lilás Deixa eu ver se tem mais algum aqui Ah, tem o azul marinho Esse eu até pedi em mais cores Porque eu tenho poucas cores deles Então eu até pedi mais Mas ainda não chegou Então deixa eu tirar aqui as cores repetidas Pra gente ir vendo o que que tá sobrando Pra poder mostrar pra vocês Pra não esquecer de mostrar nada Então eu acho que de crocs São só essas Aí tem também As sapatilhasinhas As pantufinhas, né? Que são conhecidas como pantufinhas Que são essas aqui De carneirinho Tem essa branquinha Tem outra branquinha Que veio com pijama novo Que eu comprei, ó Aí tá até mais branquinha que a outra A minha tá até meio amarelada Tenho a verdinha E deixa eu ver se tem mais alguma Deixa eu tirar aqui a verdinha Deixa eu tirar aqui outro crocs Ah, do crocs eu tenho dois, ó Do azul marinho eu tenho dois Aí tem também a pantufinha assim, ó De coraçãozinho Que eu tenho a vermelha Eu acho que eu tenho rosa, ó Tem a rosinha clarinho E a rosinha bebê Um rosa bebê Deixa eu pegar aqui, ó Cadê a outra rosinha clarinha? Tá aqui, ó Ah, e ainda tem a roxinha também, ó A de coraçãozinho Tá aqui Que eu esqueci Agora eu vou mostrar pra vocês As sapatilhas Que são esse modelinho aqui Essas que eu mostrei antes São a número 5 Que dão nas bonecas Do tamanho da Julie Do tamanho das gêmeas Então são aquelas menorezinhas Essas aqui também Que eu vou mostrar agora São o número 6 Que dá nas bonecas Do tamanho da Laurinha e do Filipinho Fica um pouquinho folgada Mas dá neles E dá também na Olivia Na Sofia Acho que só na Sarah aqui não Porque o pé da Sarah é bem grande Mas se você forçar Até dá Então eu tenho essa vermelha Deixa eu tirar o outro pé daqui Tenho azul claro Laranja Pink Amarela Deixa eu tirar as cores repetidas Pra eu ver o que vai sobrar Ah, ó Lilás Já ia tirar a lilás sem mostrar Azul claro eu já mostrei A lilás também Tenho branca Deixa eu tirar o outro pézinho da branquinha aqui Aqui outro pézinho da pink Deixa eu ver o que mais Outro pézinho da laranja Ah, tenho esse tom de azul aqui Foi o que veio com a fantasia de balé Com a roupinha de balé, né? E tenho preta Que também é de uma fantasia de balé Olha só E aí Fora essas sapatilhas Tem esses sapatinhos aqui Que são daquelas Baby Alives Littles Aquelas Littles Baby Alives Que eu comprei E só servem mesmo na Julie É a única boneca que serve Eu acredito que vá servir Alguma peça dessas também Nas gêmeas Porque elas têm um pezinho pequenininho Mas eu não sei se são todos Então agora eu acho que eu só Provei nelas esses amarelinhos Então tem esse aqui Que é um sapatinho de balé Tem a botinha Também veio com as Baby Alives Littles No kit Essa outra sandalinha amarelinha Que também veio Eu acho que foram 5 ou 6 kits Que eu comprei Este aqui foram 6 Que já foram 3 pares Aí tem esse par roxinho aqui Tem esse outro lilás E tem este daqui Rosinha Então são 6 kits E vem com 6 pares de sapato Se você quer comprar roupinha Pra sua Baby Alive Hora do xixi Então compre dessas Littles Que vão servir neles Temos também Essa daqui Que eu comprei também Nos Estados Unidos Eu não Não lembro a marca Esqueci Fugiu da minha cabeça agora Também serve nas bonecas Tipo a Laurinha Tipo a Laurinha Do tamanho dela E tem esse aqui Que foi o que eu fiz também Era até pra estar lá na outra gaveta Mas eu acabei deixando aqui junto Então Essa é a gaveta Dos crocs E dos sapatinhos De borracha Olha quantos É muita coisa É muita coisa mesmo Eu podia até separar já Os menores dos maiores Mas eu tenho que fazer Uma organização Nessas gavetas Aí quando tiver tudo organizado Eu vou colocar Vou fazer tudo separadinho Mas por enquanto Vai ficar assim mesmo Porque Eu não estou com tempo Pra fazer Essa separação Então vou botar tudo Aqui de volta Prontinho Última gaveta Finalizada Bom amiguinhos Então eu vou terminar agora O vídeo pra vocês Dentro da gaveta de crocs O que vocês acharam Dos nossos sapatos Vocês gostaram? É muito sapato Não é? Mas também É muita baby alive Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like Aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Ah Não deixe de ir lá no Instagram Comentar Qual sapato você mais gostou Quando vocês estiverem lá comentando Eu vou saber que vocês Assistiram esse vídeo Um beijo E até o próximo Tchau